Eita, que você é muito covarde, Sussi! Eu detesto gente que nem você! Muito obrigado! Eu serei eternamente grato! Nunca esquecerei da sua ajuda! Até outro dia, Jacob! A gente receber! Ainda falta muito pra vocês! São os mais fracos que eu já vi! Eu vou me tornar um oficial da Maria! Zoro! Eu sabia, o senhor é forte mesmo! Eu sou esse cove aí! Sou esse cove que era medroso e chorão! Eeeeee! Isso é sério! Ame no umi no koutet! Kakoera! Nubi! Tô eeba, o maio! Agora, onde? Ai! Kaizoku Jôtei! Boa Hancock da Fona!